O governo federal lançou hoje o programa Brasil Acolhedor, que visa promover ações em conjunto com a sociedade civil de apoio à população vulnerável diante da crise do coronavírus. O projeto iniciará com duas frentes, uma com foco em doações de bens, como cestas básicas, itens de higiene pessoal, na outra na seleção de organizações da sociedade civil e pessoas físicas para atuarem na execução das iniciativas direto com os beneficiadores. As contribuições ao projeto e o cadastramento de organizações podem ser feitas, realizadas na página transformabrasil.com.br e na plataforma patriavoluntaria.org. Os bastidores da política com Denise Rotenburg. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Se o presidente Jair Bolsonaro decidir demitir ainda hoje o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele não terá uma oposição ferrenha aqui dentro do Palácio do Planalto, como foi há alguns dias atrás. Bolsonaro já tentou demitir o ministro e foi dissuadido por uma série de auxiliares próximos aqui dentro do Palácio. Mas agora essa situação mudou. Mandetta foi além do que deveria ao ir para a TV criticar o presidente da República, embora não tenha citado aí o nome de Jair Bolsonaro. Ele falou de quem vai à padaria, falou de quem cumprimenta as pessoas. Ninguém acha aqui dentro que Mandetta está errado quando fala que é preciso manter o isolamento. Mas está errado dizer isso publicamente a uma emissora de TV, como ele fez ontem à noite, ao Fantástico, e não trazer a crítica para a discussão interna aqui dentro do Palácio do Planalto. Também está certo quando diz que o governo precisa ter um comando único. Mas está errado quando faz isso numa entrevista. Portanto, a avaliação aqui dentro é a de que o ministro quebrou a hierarquia. Por essas e por outras, a ideia agora é desgastá-lo ao máximo e daqui a pouco mandar embora. Aliás, se a gente pensar direitinho, aqui no Palácio do Planalto já está no seguinte pé. O presidente Jair Bolsonaro tem ouvido muito o ex-ministro da cidadania, Osmar Terra, que é deputado pelo MDB. E Mandetta está lá muito bem com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Portanto, as coisas, só falta oficializar aquilo que já é público e notório. Aqui em Brasília, a gente continua acompanhando os bastidores da política para contar tudo para você aqui na Rede Vida de Televisão. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. O Jornal da Vida.